Na Arena Acreana, Galvez e Vila Nova praticamente não criaram no primeiro tempo. Só que no segundo, logo aos 7 minutos, Paulo fez falta em Gilcinho. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Marquinhos cobra a falta e Adalberto desvia para marcar. 1 a 0 Vila Nova. Segundo jogo seguido que marca o zagueirão Colorado. Com 1 a mais, o Vila fechou bem os espaços. Celsinho colocou Tales na cara do gol, mas a finalização foi muito ruim. E terminou. Vitória do Vila Nova por 1 a 0. Tigrão na segunda fase da Copa do Brasil. Sabemos que o jogo ia ser difícil, porque eu já tive a oportunidade de jogar aqui o ano passado. Sabemos que no primeiro tempo, tínhamos que jogar da maneira que jogamos. Dando chutão, na hora que tiver que jogar, jogar. Mas na hora que tiver que dar o chutão, tem que dar o chutão. E também sabemos que uma bola parada que tivemos aí é para aproveitar e subimos aproveitar. E melhorou um pouco mais quando foi um jogador expulso. A gente fica feliz por tudo isso. Mas graças a Deus, agora é só dar continuidade no trabalho. Sabemos que não foi um grande jogo, mas também sabemos da qualidade da nossa equipe. E possamos melhorar mais ainda.